36 anos rodando nas ruas de Brasília. Esse é o tempo que o João José é taxista na cidade. O carro é o seu meio de trabalho, que garante o sustento de três filhos e três netos. Trocar de veículo de tempos em tempos é essencial para continuar tendo lucro na profissão. Em 20 dias o seu João estará de carro novo. Esse vai ser o segundo carro que o seu João compra com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Taxista, que existe desde 2009 e já financiou quase 30 mil veículos. O juro particular aí seria uns 9 mil de juros que eu ia pagar nesse carro. Aí eu fazendo pelo fato eu vou pagar aí os seus 3 mil de juros. Então para mim já dá a oportunidade de eu tirar o meu carro para trabalhar, cuidar da família. Assim como o seu João, os taxistas que quiserem comprar os seus veículos de trabalho têm agora até o dia 31 de dezembro de 2021 para ter acesso ao FAT taxista. O governo investiu mais de 100 milhões de reais no programa que financia veículos novos a longo prazo e com juros abaixo do mercado. O recurso pode ser usado por pessoas com registro nos órgãos que regulam a atividade de taxista. O financiamento pode ser de até 90% do valor do veículo, com valor máximo de 60 mil reais. O taxista tem um prazo para pagar de até 60 meses, com 3 meses de carência. As taxas de juros são de 4% ao ano, mais TJLP. É feito exclusivamente no Banco do Brasil e a exigência inicial é que seja um carro nacional, um carro produzido no Brasil. As aquisições de táxis novos impactam na produção dos nossos carros nacionais também. Há de se ressaltar também que é um programa que o governo vem tendo bastante sucesso. A taxa de inadimplência é mínima. Com a expectativa do carro novo, o seu João, o taxista de Brasília, agora é só sorriso. Eu tô feliz, graças a Deus, né? Porque não é nada ruim, né? Você ter um carro novo, além disso, pro seu trabalho.